Uh, como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem, que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto te fazer feliz Oh, como vai você?